Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, é hoje a chegada da nova temporada, a Season de aniversário de um ano do COD Mobile Às 21 horas vamos receber aí a nova temporada e também o reset da Ranked Galera, o jogo acabou de receber um pequeno update de 30 MB Onde foi modificado a tela de login que está muito bacana E ao fundo já dá para ver aí, meio que embaçado o novo mapa Alcatraz Que irá chegar para o modo Battle Royale E também temos aqui alguns personagens, temos dois personagens do passe de batalha E também dois personagens do sorteio da roleta É o seguinte pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês também um negócio interessante Que chegou ao game junto com o update, deixa eu fazer o meu login aqui Recompensas das qualificatórias do Campeonato Mundial Que vai acontecer na Europa nesse final de semana Já está rolando aí o resgate das recompensas E eu vou mostrar para vocês Aproveitem que aparentemente está bugado Então está muito rápido de se pegar, está muito fácil Por isso que eu fiz o vídeo aqui bem rápido e quero mostrar para vocês Como é que pega as recompensas Aqui no lobby, em cima do personagem, ao lado do ponto de interrogação Tem um simbolozinho de player ali branco Vai clicar naquele simbolozinho, está bem em cima do personagem Clicou, vai abrir essa tela aqui para vocês E isso vai direcionar vocês lá para o player do Campeonato Mundial Aonde vai passar Só que tem um porém Se vocês assistirem qualquer tipo de vídeo aqui Ou até esse mesmo que já está aqui Já vai começar a contar A contagem das recompensas Foi idêntico ao que aconteceu Nas qualificatórias da América Latina Tá bom? E aparentemente está bugado Está por minutos, beleza? Não está por horas igual Era no outro Não sei se está bugado ou é de propósito Então está muito fácil pegar as recompensas Enquanto estou conversando com vocês Já peguei um Já vou pegar outro e assim vai Tá bom? Parece que está bugado Então aproveitem e já peguem a recompensa Não consigo ver aqui Já peguei tudo What? Mano Aí já peguei Já peguei tudo, velho É muito rápido Está bugado Eu vou até coletar logo Vou coletar tudo de uma vez Coletei, coletei, coletei Já coletei o personagem Coletei a arma Coletei a faca Coletei a outra arma Pronto, simples Já peguei Falta só o spray Mas o spray eu pego depois Pronto, já coletei, pessoal Está bugado Aproveitem e já façam isso Já vou aqui Caixinha de mensagens E pimba Revolvão O personagem Ai, que da hora, velho Olha que maneiro Bem colorido esse Am4 A faca Hg40 Enfim Já pegamos aqui Um cartão de visitas E um pingente Caramba, velho Que doideira Vamos ver esse personagem Como é que ele está Está aqui Joguei Barrel Royale Então vamos pegar aquilo aqui Deixa eu ver Vamos colocar ele Aqui Nossa senhora Nem chama atenção Nem chama atenção Beleza O que eu vou fazer Eu vou aproveitar Eu vou pegar a M4 Aí eu vou colocar A camuflagem dela Já que está aqui Deixa eu ver É rara Aqui, pronto Coloquei logo a camuflagem Vai ficar combinando Ah, não mostrei Calma aí Aqui Pronto Está aqui Meu amigo Rapaz, olha esse kit Nem chama atenção Vou entrar aqui na partidinha Do Battle Royale Vamos ver como é que ele Vou botar aqui Antes de Dá para ver, galera Tem que ver isso aqui Então façam isso Entrem no jogo Coloquem lá Dá o player no vídeo Que está na tela principal Ou assistam outro vídeo Que rapidinho Vocês já vão pegar a recompensa É muito rápido Muito rápido mesmo Eu acho que está bugado Eu acho que está bugado Normalmente são 4 horas No último evento Foram 4 horas Tá Pois poderiam melhorar Essa recompensa Nossa senhora Olha isso Nem chama atenção Nem chama atenção Rapaz Do céu Caramba Vou achar o M4 Aqui Não vou achar o M4 Para ver o M4 Na mão Não vai ter o M4 Aqui Ah, tinha o HG40 Não peguei o HG40 Não achei o HG40 Para ver Nem chamar atenção Nem chamar atenção Vamos sair aqui Vamos ver o HG40 também Caramba Eu vou Deixa eu ver as armas Vamos botar a arma lá Para a gente ver também Calma aí Vamos voltar aqui Olha lá Olha lá Vamos ver que arma Deixa eu só Botar o setupzinho aqui Com as duas armas Carregar Para carregar aí Deixa eu montar um setup doidão aqui Botar SMT HG40 Aqui para rapidamente Armeiro Camuflagem Isso aqui Vamos ver essa E vamos ver essa aqui também Que é o M4 Cadê o M4? Armeiro Está aqui Não tem que ser Confirmar Camuflagem Aqui Pronto Vamos ver Está no 6 e 7 Vou entrar aqui Está no 6 e 7 Vamos ver como é que essas armas Elas São dentro do game Aqui fora é uma coisa Lá dentro pode ser outra Mas caraca Está muito bugado Galera Já manda em brasa Já Vou soltar o vídeo Vocês já Façam isso Que rapidinho Já vão ganhar Recompensas Poxa o COD Mobile Poderia melhorar Essas recompensas Espero que no mundial Mesmo No dia do mundial Seja uma recompensa Melhor 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 Colocar um item épico Vai que cola Colocar um item épico Ia ser bem interessante Lembrando A nova season Prevista para chegar Hoje às 21 horas Normalmente A season não atrasa Libera automático E muita coisa boa Vai chegar Estou torcendo Para que eles Liberem o mapa Alcatraz Meu Deus Venha Alcatraz Eu quero ver Se é Alcatraz Nossa Estou ansioso Pelo Alcatraz Nossa Muito ansioso Bora lá Vamos ver aqui A classe A classe É 6 HG40 Ia Tem aquele Legalzinho Aqui no game Bonita Não é feia Não E a 7 É A M4 Já ficou Um 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 Mas a G40 Ficou legal Eu curti A G40 Ficou da hora Ficou da horinha Caramba Alarma Alarma Colorida Alarma Colorida Show galera Então é isso Pessoal Vou ficando por aqui Com mais um vídeo Espero que tenham curtido Façam isso Rápido Eu acho que está bugado Então aproveita Para pegar logo Mais uma vez Vou repetir para vocês Aqui em cima do personagem Tem um botãozinho Tipo um player Do lado do ponto de interrogação Você vai clicar Vai abrir essa tela E tem um player Só dar o play Que vai começar a contar os minutos Eu dei o play aqui Eu vou começar a contar os minutos Entendeu Já vai embora Vídeo Eu posso escolher um vídeo aqui Um vídeo de não sei quantas horas E ficar assistindo Só que está bugado Está vendo Está bugado Aí você vai pegar bem rápido Foi assim Estalagem deles Tá bom Então se curtiu Não esqueça de deixar o like Não se inscrever no canal Até mais tarde Season 11 Chegando a season aniversário Do COD Mobile Valeu Falou nóis Fui